E aí galera, galera, engraçaram aí, galera, é o seguinte, começamos aqui já a nossa aventura indo lá em busca da maré pra ver se a gente pega uns peixes, galera. Galera, aqui ó, comprei essas varas de bambu porque não tinha da outra lá onde eu fui comprar, entendeu? Como foi assim, galera, ó, em cima da hora, aí não deu pra encontrar as varas de fibra de carbono. A vara telescópiazinha, né? Ela não pega um bilhete não, galera. É, dessas assim, de jogar pra perto mesmo. Aí, comprei essas aqui, ó, de bambu, pra gente tá vendo lá se pega um peixe aí pra tá mostrando. aí pra vocês, viu? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí. A gente tá aqui nessa aventura. Olha a Suzy, galera. Suzy gosta, viu? E ela que tá aparecendo aí, ó. Vai ela. E aí, galera? Que é a poste do rio de cara, galera. Galera, aqui tem uns troncos de pau aqui embaixo. Que a gente tá passando por cima. Porque aqui, galera, ó, é fundo, ó. Tá vendo, galera? É fundo aqui. E aqui tem essas gambiarras aqui que é pra gente tá passando. Ó, enrolou o pau aqui, galera. Eu quase passei uma pegadinha agora. Pegar um peixinho, viu, galera? Pegar um peixinho. Galera, é isso aí, galera. Chegamos aqui no local. A maré já tá ali vazante. Nós agora vamos fazer um foguinho aqui, nesse local aqui. Chega aqui, galera. Nós vamos tá fazendo o foguinho aqui, galera. Pra tomar aquele cafezinho, entendeu? Pra começar a pescar. Valeu. Galera, como eu já falo pra vocês aí. Estamos aqui agora tomando aquele cafezinho. Já acendi o foguinho, galera. Pra nós tá pescando. Aqui a cabana aqui é natural aqui, da natureza que fez pra nós aqui. Essa barraquinha. Muito top, viu, galera? Olha, ela tem o formatozinho arredondadozinho, certinho. Daquele jeito. Aí daqui a pouco nós vamos tá pegando aquele peixe pra tá mostrando pra vocês. Valeu, legal. Se inscrevam no canal e deixem seu like. E aí, gente, estamos aqui. Aqui é um lajeiro de pedra. Minha vara enganchou aqui, galera. Estou indo lá pra desengonchar. A galera desengonchar aqui, ó. O Marcos pegou essa vermelha ali, ó. Nós estamos aqui tentando pegar. Eu ainda não peguei nenhuma. Estamos aqui tentando pegar. A maré tá de vazante. Aqui. Quando ela seca aqui, mostra um lajeiro de pedra. De lá, seca um lajeiro de pedra. O pessoal ali tá pescando sardinha. Vitor ali, ó. Não pegou nada também, né? Nem recebeu nem um puxãozinho. Galera, queria eu receber um puxão agora pra mostrar pra você. Mais tarde aqui, só de estudar. Tucando não, muito não. Olha, galera. Só pra eu falar dele. O bichinho cagado. Aí, ó. Rapaz, falei dele deixando você ali. E aí, véi? Cadê, Vitor? Mostra aí. A vermelhinha. Rapaz, só pra eu falar do cara, ué. Galera, pra você ver como é a coisa, né? Falei dele que não pegou nenhuma. O bicho pegou, ué. É cagado, viu? E aí, eu. Tô aqui, galera. Olha, já tem uns 20 minutos. Tô aqui dentro da água e nada. Galera, eu acho que eu vou lá pro lugar dele. Vou mostrar ele botando aqui na linha. Falei do nó aí, senão. Já tá aí. Galera, assistindo aí, galera. Tô tentando pegar aqui o bicho, mas não deu ainda. Deixa o like, se inscreva no canal. Pra, se não fosse a gente tá fazendo outros vídeos de aventura, como esse aqui. Um local, galera. Muito bonito. Uma barraquinha lá do outro lado, né? Onde eu tô querendo passar uma noite lá. Do cruze. Mofio, tô pra... Galera, o seguinte. Galera, nós estamos tudo tremendo aqui, galera. Meu filho acabou de pegar aqui, galera. Vermelha. Olha. Eita, porra. Que vermelha bonita. Engoliu, velho. Galera, a bicha bonita, viu? Olha. Tirar um... A foto dela. Galera, a cara dele, galera. Ficou... Quem tava enganchada, não foi marco. Na hora de eu puxar, daqui a pouco a vara envergou toda, velho. Ficou... Tá todeira, olha. Galera. É isso aí, galera. Começamos agora, tomamos aquele cafezinho ali. Pra começar a pescar. Meu filho já marcou dois pontos. Já pegou duas vermelhas e eu aqui enganada. Tá todeira. Tchau. Tchau.